Como é que vai ser apertadinha, eu acho que ambos os times estão bem alinhados, a disputa vai ser bem apertadinha, cheia de emoção. A torcida é de 2x1, pelo menos. A gente não deixou de acreditar no estado. Principalmente nos últimos 4 minutos, quando a gente projetou o goleiro de Lima. A questão da calma ali foi porque a torcida dos caras estava gritando campeão. E quando você faz o gol, a emoção é indescritível. Passa muitas coisas pela cabeça, muitas comemorações do que fazer. Então eu pedi calma, porque eles estavam comemorando o campeão, faltavam alguns segundos ali. Imaginava que o gol era teu, sabia já? Com certeza, dia 17, qualquer camisa. Quando Deus escreve, pai. Não tem jeito. Muito bem. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Aplausos Aplausos A gente experimentou um minuto a mais e em virtude que eles estavam com 5 faltas, a gente poderia tirar proveito disso, até pedimos o VAR mas não foi aceito. E a partir daí nós íamos para tudo ou nada com o goleiro Linha, então, a ousadia acreditar até o final não desistir nunca é o grande potencial deste grupo que sempre quer mais, não se acomoda com um placar pequeno, talvez se tivesse mais 30 segundos ia buscar fazer o terceiro, porque essa foi a essência que nós trabalhamos desde o primeiro dia. Eu sempre tive o sonho de ir ao Atlântico, quando eu recebi o Comida Atlântica eu falei para a minha esposa que eu tinha esse sonho, e ela sabia, e ela falou, vai lá, e é nesse teu sonho que eu seguro a Branco com as crianças aqui. Então, acho que não é nem de esquadra fora, é porque essas escolhas a gente abre mão de muita coisa, ele abre mão de estar com meus filhos todos os dias, com minha esposa todos os dias, mas tudo tem um porquê cara, e eu vivo para isso aqui, porque sabe a minha paixão, não sei até quando vai, mas enquanto está aqui eu vou desfrutando, vou aproveitando, vou vivendo, vou aprendendo, porque eu aprendo muito com essa molecada aí que me ensina demais, cara, tá louco, a história desse ano, se você colocar dá um baita livro, bonito pra caramba, cada um passou, cada um superou, então cada um tem uma parcela muito bonita de contribuição, não somente dentro de quadro, não só os atletas, a comissão, a diretoria, como eu disse o Atlântico mereceu muito isso aqui. Então, cara, desfrutar, desfrutar, a cidade de Erechim merece, com certeza que vai ser uma loucura lá, e eu vou estar com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos lá comemorando, porque, cara, o homem lá de cima sabe a nossa hora, sabe a hora de colocar e a hora de tirar, então, a gente tem que trabalhar e acreditar nos planos deles. A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre estive preparado, sempre trabalhei muito. Então quem trabalha, o homem lá de cima é a recompensa. Nunca deixei de confiar, nunca deixei de acreditar que a gente ia conseguir. Nosso grupo é muito forte e a gente merecia. A gente merecia pela última vez, individualmente, coletivamente. Nosso grupo foi muito forte. E, cara, é desfrutar. O Atlântico merecia há muito tempo ganhar esse título. E hoje, nessa final inédita, pro Brasil todo, mundo todo nos vendo. Dedico minha esposa, meu pai, minha mãe, minhas filhas. E a esquina da esquina. A esquina da esquina da esquina. O Atlântico! O Atlântico! O Atlântico! Arrões! Vamos lá! Obrigado, Deus! Conseguiu! Consegui a vitória! Obrigado, Deus! Não, eu me sinto muito feliz, mas eu já estou pensando no próximo. Eu tenho 45 anos de futsal, tinha todos os títulos, dois mundiais, Taça Brasil, Brasileira de Seleções, Master, Circuito, da época do futsal, quando não existia a Liga, tanto como jogador e como técnico. E eu quero ver o meu esporte fortalecido. Um exemplo foi hoje, um jogo único. A gente espera tirar grandes lições, estruturar o nosso futsal, para que novos talentos surjam. O futsal é essencialmente brasileiro. A gente espera tirar grandes e mant你看 che collection our entire город. Um tempo, que pra mim, você pode ver as... A gente, a gente está amado. Eu não sei, eu podemos ver ošo do mundo. Tudo bem? Tee, eu posso ver o que você é um mudomovente quando não existia. Primeiro nitrogen tem. A gente vai olhar para a Cody Valhiones. Eu quero ver o seu nosso time no fim de Lin Mas são Paulo e eleições. A gente vai viveru o seu nosso tempo de display. Legenda Adriana Zanotto